Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcelo Campos e mais um resumo da ópera. Vamos começar aqui nessa manhã de segunda-feira, falar um pouquinho do nosso índice aqui da Bolsa. Enfim, no mercado... Vamos começar a falar assim. Eu fico imaginando como algumas pessoas costumam fazer bobagem, né, gente? Estou falando do Trump agora. A gente tentar tomar decisões para melhorar as situações, errar, acertar ao longo da jornada faz parte, todo vencedor. Você tem que errar muito. De cada 10, 70, você vai acertar uma. Mas, assim, tem gente que perde o senso da realidade diante de uma derrota. E a derrota faz parte da vida de todos. Olha o caso do Trump aí. Já perdeu, fica esgoelando aí com a questão das eleições. Fica tentando apelar para um, para outro, para outro, não dá certo. Aí estigou todo mundo a dar pau lá, negou. E agora está terminando o mandato dele com pedido de saia, por favor. É muito triste isso. Um cara que poderia ter feito toda a história do Trump, ficou milionário, depois acabou perdendo tudo, depois conseguiu chegar na presidência. Poderia ter terminado a história dele, política, de uma forma muito menos triste, né? Porque realmente foi triste. E a gente tem que perceber que na vida da gente, a gente às vezes costuma passar por isso. No trade, quantas vezes a gente no trade, a gente sabe que não está legal, que a gente está no limite de lozes, nós vamos lá e cavamos a cova mais do que ela precisa ser cavada. Então, assim, vale a reflexão, encontrar calminhos para poder melhorar as coisas alternativas, sair da caixa, sim. Mas muita atenção em que momento você está. Realmente é necessário uma decisão sem medir o risco? Na verdade, tudo tem que ser medido o risco, né, gente? Tem que medir o risco. Você tem que fazer uma análise 360 graus e tomar as melhores decisões aí. A gente só colhe resultados diferentes se a gente faz coisa diferente. Mas a gente também não pode fazer coisas de maneira insana, sem avaliar direito. Então, um conceito que a gente está, que eu estou estudando muito, que é produtividade antifrágil. É a gente realmente tomar essas decisões de busca de algo melhor, medir, mas sempre medindo o risco, de uma forma, com método, para a gente nunca dar um passo maior com a perna e cada passo para frente, alguns para trás, mas sempre na somatória das coisas vão te levar adiante, tá bom? Vamos ao dia aqui, gente. Xangai, menos 1,08. Nikkei, 2,36. Subiu bem Nikkei. Futuro dos Estados Unidos, agora leve queda. 0,5% S&P, Nasdaq 0,36% de queda. Petróleo caindo, WTI 0,73 e o Brent 1,29. Não tem nada de relevante no calendário econômico para hoje e eu vou fazer uma análise do índice aqui com vocês. Esse aqui foi o dia da sexta-feira. Olha aqui, agora ele está nessa região de 105 mil pontos. Eu acredito que se romper aqui, perto dos 126 mil pontos, ele tem tudo para chegar aos 128. Ele tem tudo. Não sei se chega hoje, mas se ele romper aqui, o meu alvo para o índice é 128 mil pontos. Hoje, depois dessas altas todas da semana passada, estabilizando a questão dos Estados Unidos, tá? China caindo um pouco por conta de correções. Acredito que volte. Vai fazer uma correção. Se vier uma correção, acredito que ele pode vir. Pode vir buscar essa região aqui do 122,763. Possivelmente, possivelmente, eu acredito aqui. Ele deve voltar, chegar aqui nessa região aí de 124 mil e 300, 124 mil. Vai ficar uma briga aqui, pode ser que volte. Muita atenção, não façam nada nessa região. Mas pode ser que, se ele perder aqui, ele vem buscar essa região dos 123 mil pontos, chegando até, podendo chegar até 122 mil pontos. Tem uma coisa que eu praticamente não uso, mas quando a gente perde as referências anteriores, por estar nas máximas históricas, a gente tem que recorrer a ele. Fibonacci. Eu vou fazer uma análise aqui, fazer uma projeção de Fibonacci. Vamos ver até onde ele pode chegar ao longo do dia de hoje, segundo a minha projeção. Simplesmente peguei o Fibonacci aqui. Só temos que ver aonde nós vamos pegar. Não dá nem para desconsiderar esse ponto aqui, porque às 17 horas ele chegou aqui. Olha, se a gente pegar um Fibonacci, pegando toda essa loucura de mercado aqui, ele pode dar uma... Ele pode dar uma... Ele pode subir muito. Olha até onde ele pode ir aqui. Se ele romper essa casa aqui, ele pode chegar até a 127,728, que é a projeção que eu fiz. 127,728. É possível. É possível. Quando... Assim, só um ponto, gente. Quando o mercado perde as referências anteriores, a grande maioria dos analistas, das pessoas que operam, traçam esses Fibos. Ele passa a ser linhas onde todo o mercado observa. Não é que a estática é o Fibonacci. Na verdade, assim, o mercado vai onde todo mundo usa. E todo mundo usa Fibonacci quando se perde as referências anteriores. Então, assim, ele pode, sim, ir até 128,449. Está dando aqui. Enfim, eu acredito que um bom número para ele aqui seja 127 mil por aí. Está bom? Só recapitulando, como eu fiz esse Fibonacci, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês como que eu tracei isso. Ó, eu vou em projeção Fibonacci. Eu sempre desconsidero o movimento da última hora, porque eu acho que é um movimento que tem de volume, eu tiro da amostra, tá? Então, assim, vamos colocar a abertura do dia. Projeção de Fibonacci. Mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui. Até aqui, vai aqui. Vou colocar até aqui, ó. E vamos ver até onde ele pode ir, ó. Tá bom? Projetei para cima o Fibonacci. A partir desse rompimento, ele pode chegar até aqui, ó. 127,015 aí. 127 mil. É um bom número de projeção de Fibonacci. Tá bom? Para a gente acreditar, se ele romper nessa casa aqui, ele pode chegar até lá. Tá bom? Valeu, galerinha. Eu sou o Marcelo Campi. Esse foi o resumo da ópera. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com a galera. Valeu? Grande abraço. Fiquem com Deus. Boas operações. Tchau. Tchau. Tchau.